Rádio Cidade, diga bom dia, diga boa tarde, diga boa noite para quem você ama, para quem você quer. A participação agora que chega vem de Andradas. O Emerson Azevedo está mandando para Rafaelle. Jonas Vain, do Jardim Planalto, está mandando para Cátia, para o Ernesto e também para o Rafael. Priscila Moreira, para a mãe Dora e o noivo Lucas Venâncio, que está no Parque Pinheiros. Obrigado.